Délio Rocha vem falando sobre alguns temas que são importantes para nós brasileiros piauienses também. Délio Rocha fala primeiro sobre os caciques do MDB que estão no alvo do Supremo Tribunal Federal e querem disputar a reeleição em 2018. Olá, Délio, um bom dia para você. Nádia Rodrigues, Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. Em 2018, 54 das 81 vagas do Senado vão estar em disputa e muitos parlamentares vão ter dificuldades em voltar ao poder. 21 dos senadores, em fim de mandato, são investigados no Supremo Tribunal Federal. E na lista de investigados estão os principais caciques do atual MDB no Senado, como o presidente Eunício Oliveira, do Ceará, o ex-presidente da Casa, Renan Calheiros, de Alagoas, e o próprio presidente da sigla, Romero Jucar, que é de Roraima. A lista de acusados ainda inclui outros figurões da República, como o ex-candidato a presidente da República, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Todos eles vão ter que prestar contas no próximo ano aos eleitores. E talvez a situação de Aécio Neves seja mais incerta. Caso ele mantenha a sua candidatura ao Senado, ele certamente vai ter muitas dificuldades para conseguir a reeleição. Lembrando que Aécio Neves é acusado pelo Ministério Público Federal de obstrução de justiça e de corrupção passiva no âmbito da delação da JBS. Délio, vamos falar agora também sobre uma nova pesquisa que mostra, Livaldo, o cenário das privatizações, com a opinião dos brasileiros, sobre as privatizações das estatais brasileiras. Délio, uma pesquisa do Instituto Data Folha, que foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, revela que cerca de 70% dos brasileiros são contra as privatizações no país. São contra as privatizações das estatais. E no caso do Norte e Nordeste, a rejeição às privatizações é ainda maior. 76% dos nordestinos são contra essas privatizações. Por outro lado, no segmento da população com maior poder aquisitivo, existe até uma rejeição menor. E no caso de quem ganha mais de 10 salários mínimos, 55% deles até são favoráveis às reformas propostas pelo presidente Michel Temer, que inclui privatizações de algumas estatais. Mas como a maioria dos brasileiros, cerca de 70%, são contra essas privatizações, o presidente Michel Temer não deixa de ver isso como um termômetro de como a população está vendo essas propostas de privatização. E como em 2018 o ano é de eleição e certamente o presidente Michel Temer não quer se indispor com o eleitorado, muito provavelmente ele vai pisar no freio das privatizações e certamente a Petrobras, por exemplo, que está aí no radar para ser privatizada, deve permanecer nas mãos do Estado. Nádia? Pois é, Délio Rocha. O que a gente percebe no nosso país, não é, Livalda, é que as privatizações têm dado um rumo novo a estatais que, como a Petrobras, foram mais que saqueadas ao longo dos últimos anos. Então, que muitas estatais só servem, na verdade mesmo, para ser prato cheio para a corrupção. Que a privatização seria uma mão muito boa, uma via, uma alternativa muito boa para muitas empresas públicas. E determinadas áreas que também já mostraram que o Estado, o poder público, não tem como ter uma gerência, porque é um setor onde a economia deve falar mais alto. O sistema das telecomunicações, um bom exemplo, as concessões dos aeroportos da mesma forma, a experiência também com estradas, rodovias, tudo dando certo graças à mão da iniciativa privada. O fato, Nádia, é que como o ex-governador Freita Neto disse agora dos batidores, privatização no Brasil, infelizmente, virou palavrão. É verdade. Vai xingar uma pessoa, quer privatizar, vai xingar. Obrigada, Adélio Rocha, ao vivo lá de Brasília, semana, última semana de 2017. Acho que tudo mais calmo aí, o recesso parlamentar, mas no Planalto, o presidente Temer continua trabalhando nos bastidores, especialmente da política, né, Adélio? Pois é, Nádia. Ele tem tido encontros aí com o atual ministro de governo, aliás, de articulação política, que é o ex-deputado, aliás, o deputado licenciado, Carlos Marum, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul. E o presidente está aproveitando esse momento de calmaria em Brasília, já que, nesse momento, poucos deputados e senadores estão aqui na capital federal. Então, o presidente Michel Temer está tendo um refresco aí, pode fazer reuniões com calma e discutir assuntos que vão estar na pauta do Congresso Nacional no próximo ano, como a reforma da Previdência. E essa aprovação desse texto é uma questão de honra para o presidente, mas ele sabe que é uma tarefa muito difícil, por isso que ele tem trabalhado muito nos bastidores para tentar diminuir a rejeição dos parlamentares a essa reforma, mas a gente sabe que o presidente tem um trabalho muito difícil pela frente e que, muito provavelmente, em fevereiro, no dia 19, quando está marcada a votação para a reforma da Previdência, as notícias para o governo não são boas, porque, nesse momento, ele ainda não tem os votos que necessita, que são os 308 votos necessários para aprovar esta matéria. Lembrando que alguns governistas já disseram, Nádia, que o governo só deve enviar essa proposta ao plenário da Câmara caso tenha entre 320 e 330 votos. Isso para ter uma margem de gordura no caso de algum parlamentar resolver mudar de ideia na hora do voto. Mas está difícil o governo conseguir todos esses votos, Nádia. Verdade, Délio Rocha precisa de, no mínimo, 308 votos, quer ter essa gordura aí dos 330 a 350 para votar com segurança a reforma da Previdência. Bom dia, Délio, boa semana.